Olá gente, sou Laura Escobar, da estúdio Laura Escobar, sou escritora, tenho livrinhos publicados, várias livros gostados e várias livros. Escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e uns espiritualizados. Vamos dar sequência aqui às aventuras de Natal e às 20 fabulosas viagens. Esse casal de namorado ganhou a fabulosa viagem para os Comus de Pichô. Foram fazer um belíssimo passeio de barco no lago Titicacá, pois eles sonhavam com esta viagem e neste Natal foi possível realizar este sonho indo passear no lago Titicacá. Cusco, capital do Império dos Incas, no Titicacá, é um dos pontos mais altos do mundo, com ilhas belíssimas. Aí, ó, uns barcos lá, como são, bem diferente, não? E o passeio deles, bem proveitoso. Feliz Natal! Tchau, gente, até o próximo vídeo!